Galera, é o seguinte, com a fama das redes sociais, cada dia a gente fica mais preso nela e quanto mais a gente mexe, mais dá vontade de mexer. Até porque ela meio que ativa os neurotransmissores de felicidade do nosso cérebro, como a dopamina, que faz com que a gente fique lá vendo aqueles vídeos curtos sem querer sair mais. Não é à toa que tem uma pesquisa que diz que o Brasil é o segundo país com mais pessoas com o maior tempo de tela do mundo, ficando em média 9 horas e meia todo santo dia na tela do celular ou em outro tipo de aparelhos também. Mas cara, por que eu tô falando isso pra vocês? Bom, basicamente, telas de qualquer celular hoje em dia emitem a famosa luz azul, que é totalmente prejudicial pra todas as pessoas que têm esse uso de tela excessiva, principalmente da gente que é brasileiro. E a marca TCL meio que foi uma das poucas empresas a se preocupar em lançar um smartphone que tem simplesmente 61% menos luz azul emitida. E com a tecnologia de tela que te permite ter três modos diferentes. Uma que você deixa o celular com a sensação de tela de papel, trazendo muito mais conforto ocular pra quem gosta de ler ou ficar muito tempo no celular. Então hoje a gente vai falar do novo lançamento deles, que é chamado de TCL 40 Next Paper. Ele tem esse nome justamente por ter uma tela que te dá a sensação de papel e que ao decorrer do vídeo eu vou explicar tudo certinho pra vocês. Então agora sim, bora lá pra um review do TCL 40 Next Paper. Só que antes de tudo, eu só quero agradecer a TCL por ter me convidado pro evento deles, que foi sensacional. Lá eles explicaram certinho o propósito desse celular. Mas lembrando a vocês que aqui eu vou dar minha opinião sincera, beleza? Não pense que só porque eu fui convidado pro evento que isso irá mudar algo na minha opinião. Então agora sim, bora lá pro vídeo. Primeiro eu queria mostrar pra vocês o unboxing que eu fiz lá diretamente do próprio evento. Então basicamente eu abri na caixa e já dei logo de cara com o celular. E cara, pelo menos a minha impressão foi ter achado o design bem bonito com essas câmeras que eu vou falar detalhadamente pra vocês já já. Só que tem uma coisa que eu percebi, foi dois diferenciais. Um que a carcaça traseira, ela dificilmente pega marcas de dedos. Eu creio que seja pra ser igual a tela, porque a tela também não pega marcas de dedos, é muito difícil pegar. Inclusive, assim que eu cheguei em casa, eu fiz o comparativo de um celular de 8 mil reais, de uma marca que vocês já devem saber qual é. Junto com esse TCL 40 Next Paper. E a diferença, como vocês podem ver, é gritante na questão da marcas de dedo. Você pode perceber que eu tô metendo o dedo com força, né? Lá ele. E o celular da TCL basicamente se mantém muito bem nisso. Já o outro celular, você pode perceber que tem uma enxurrada de marcas de dedo. E cara, pra ser bem sincero com vocês, eu sempre testo celulares top de linha, celulares intermediários e os celulares de entrada. E eu posso afirmar com toda certeza com vocês que esse é o primeiro celular que realmente ele não pega marcas de dedos comparado aos outros celulares. Então, pelo menos minhas primeiras impressões, a primeira tecnologia que eu achei muito bacana foi essa. Mas enfim, né? Vamos continuar abrindo a caixa dele aqui. E o celular também vem com capinha transparente, fonte de carregador de 33W com entrada tipo C, que em torno de 30 minutos você já tem 50% da carga dele carregada. E também, por incrível que pareça, até com fones de ouvidos ele vem. Coisa que, sinceramente, eu não vejo mais em nenhum aparelho nacional há muitos anos. E querendo ou não, o cliente adora esse tipo de acessório, mesmo que seja com fio. Até porque é aquela coisa, né? Quanto mais acessório o celular vir, é melhor. E ele é um celular que tem a saída de áudio embaixo, junto com a entrada P2 de fones de ouvido e também a USB-C pra você carregar. E outro diferencial desse celular é ter som estéreo na parte superior da tela dele. E por fim, do lado do celular, você tem os botões de aumentar e abaixar o volume, junto com o botão de ligar, que inclusive é aí que você vai colocar a sua impressão digital pra você poder desbloquear ele. Lembrando que esse celular também vem com reconhecimento facial, então você consegue desbloquear ele só utilizando o seu rosto. Então, se você colocar o reconhecimento facial e também sua biometria no botão, aí a velocidade de desbloqueio vai ser muito rápida. Agora, galera, a gente precisa falar sobre um dos pontos mais importantes desse celular, que é a tela com o modo Next Paper. Que pra quem não entendeu ainda essa tecnologia, basicamente você indo em configurações, depois você ir na opção de Next Paper e escolher o modo de tela que você quer, que no caso, se você apertar na primeira opção de papel colorido, ele meio que vai deixar a tela em preto e branco, porém, alguns ícones vai estar colorido, as páginas também vai ter algumas partes coloridas. E eu gosto bastante desse modo, porque como ele vai deixar a tela em preto e branco, isso vai ficar muito bom pra ler e meio que eu vou conseguir ter uma noção de qual cor um ícone é ou uma foto é também. Já se você escolher a segunda opção, que no caso seria a papel para tinta, o aparelho vai ficar todo em preto e branco. Então, essas duas opções é bem bacana, por ser muito mais agradável aos seus olhos, e elas ajudam muito caso você for o tipo de pessoa que lê muito à noite, por exemplo. E você não quer ter seu sono prejudicado por conta do excesso de luz azul que as telas emitem. Fora que também esse modo de Next Paper deixa realmente o celular com a sensação de tela de papel. E também, uma das coisas que todo mundo sofre, principalmente quando tá na rua, é tentar mexer no celular por conta do sol, que faz com que o celular fique com um reflexo absurdo, que mesmo com o brilho no máximo, fica quase impossível assistir ou ler alguma coisa nele. Já nesse celular da TCL, como ele tem a tecnologia de anti-reflexo, eu fiz até o comparativo com a tela de um celular do mesmo valor com a tela do TCL 40 Next Paper. E como vocês podem ver, a diferença de reflexo é gritante. Enquanto no outro celular quase você não enxerga o que tem na tela, o da TCL a gente consegue perceber que realmente é bem superior nessa questão. Então, cara, agora eu vou te contar o meu tipo de uso e por que eu adorei usar esse celular para produtividade. Bom, galera, primeiro que por conta dessa tecnologia de Next Paper, eu melhorei e muito o meu sono, que agora fica longe de luz azul. E que também uma coisa que eu percebi foi que agora eu consigo sim dormir mais cedo, porque pra quem não sabe, um dos grandes motivos por você não conseguir dormir nas horas que você precisa dormir, é justamente por conta da luz azul que as telas dos celulares emitem, que faz com que seu cérebro nunca entenda qual é a hora certa de dormir. Por isso mesmo que você tem que ter esses modos do Next Paper do celular da TCL, ou também você pode colocar no modo que a tela fica amarela, e isso também ajuda bastante a você não ficar passando por isso. Então, uma das principais vantagens dessas duas opções de Next Paper é você conseguir dormir melhor e ainda não ter tanto cansaço nos olhos. Agora, lembrando que você entrando nas configurações desse celular, você vai achar uma opção chamada de Next Vision, que no caso todo o celular da TCL tem, que te dá a opção para você otimizar a imagem. Então, nessa opção acima, você consegue ver o exemplo da diferença que ele vai te dar. E também tem algumas opções importantes, como de aprimorar diversos aspectos de qualidade do vídeo que você estiver assistindo, ou também de jogos ou da própria imagem em si. Agora, falando um pouco da opção que eu mais gosto, que é a de aumentar o brilho do celular para conseguir enxergar a tela quando tiver sol. Porque, para quem conhece, sabe muito bem que é difícil de achar celulares que têm um brilho suficiente para a gente conseguir enxergar a tela normalmente. Então, como vocês podem ver aí no vídeo, eu estou num dia ensolarado, estou jogando aqui alguns jogos, e podem ver que a tela se porta muito bem. Então, cara, eu fiz questão de fazer review desse celular, porque realmente a tela dele tem muitas tecnologias que a gente não encontra nem em tops de linha. Então, cara, a TCL acertou muito na tela desse celular. Lembrando a vocês que ele tem uma tela Full HD+, de 6.78 polegadas, com frequência de tela de 90 Hz. Então, além dele ser ótimo na questão do conforto ocular e qualidade de tela, ainda vai ser ótimo para quem gosta de jogar e navegar por aplicativos de redes sociais. Porque, para quem entende e sabe muito bem que telas acima de 90 Hz sempre fazem uma diferença grande na questão da fluidez na hora de navegar pelos aplicativos e jogos. E até mesmo por ele ter um tamanho de tela de 6.78 polegadas, isso também é ótimo para quem gosta de assistir filmes e tudo mais. Agora, já que eu citei a questão da tela para jogos, também a gente precisa falar das configurações de desempenho desse aparelho. E navegando pelas informações do celular, você percebe que ele tem 8 GB de RAM, que você pode expandir para 8 GB e totalizando 16 GB de RAM, junto com uma memória interna de 256 GB, que você pode colocar um cartão SD de até 2 TB de memória. Então, definitivamente, esse é um celular que tem memória de sobra, e que esse celular já vem com o Android 13, com o processador MediaTek Helio G88. E pelos meus testes nos games, ele consegue rodar os principais jogos da Play Store sem nenhum problema. Agora, na questão da navegação em redes sociais, também eu não senti nenhum tipo de atraso ou travação, então é um processador muito bom para quem vai utilizar ele para jogos da Play Store, e também para mexer em alguns apps, como o Instagram e tudo mais. Então, por exemplo, no GTA San Andreas, ele rodou turno ultra a 60 fps. Já em outros jogos casuais, como o Stable Guys, também rodou sem problemas nenhum, tudo acima de 60 fps, tranquilamente. Inclusive, jogar jogos como Subway Surf nessa tela, é uma delícia, porque além da tela responder muito bem aos comandos que você percebe, que realmente a qualidade da imagem do jogo é muito bonita, mesmo no sol. Agora, já em games considerados mais pesados, como o God of War, eu consegui sim rodar ele tranquilamente nesse celular. Então sim, galera, esse é um bom celular para quem for rodar games da Play Store, e também mexer em redes sociais sem sentir travamentos ou algo do tipo. Lembrando que pelo som dele ser estéreo, você não vai ter problemas de jogar com as duas mãos e o áudio ficar abafado. Então, muito pelo contrário, a qualidade do áudio desse celular, tanto no microfone como também no alto-falante, é excelente. Outra coisa legal de falar é que o próprio celular vem com um aplicativo de temas. Então, por exemplo, esse tema que eu estou usando, que deixa os meus ícones mais cartonizados, vamos dizer assim, na minha opinião, eu acho que ficou muito mais bonito e combinou até com papel de parede. E, cara, ele também vem com uma lista gigante de temas diferentes para você deixar ele ainda mais parecido com o seu estilo, tanto temas minimalistas como também temas mais chamativos. E o legal é que todos eles são grátis e só basta escolher o tema e apertar em aplicar e já era. Agora, um ponto que eu confesso que me impressionou foi as câmeras, que no caso, primeiro, vamos falar da câmera de selfie, que tem 32 megapixels e tecnologia de quadpixel, ou seja, as imagens em ambientes mais escuros ficam melhores que celulares que não têm essa tecnologia. E, cara, falando um pouco da qualidade de selfie, realmente me impressionou demais. Já a câmera principal tem 50 megapixels, que também faz fotos muito boas. Eu, particularmente, gostei bastante. Na minha opinião, as fotos saíram bem nítidas, mesmo em ambientes não tão iluminados como deveria. Por fim, galera, algo que esse celular também tem é a tecnologia de NFC, que hoje é indispensável para o brasileiro que conhece ela, que no caso é você fazer, por exemplo, pagamentos apenas aproximando o seu cartão na maquininha. Então, com esse celular, você consegue pagar no crédito e no débito, após você configurar o seu cartão no celular, é claro. Aí, basicamente, você só aperta na opção de cartão e aproxima em qualquer maquininha que ele já funciona. Lembrando que existe o TCL40 Next Paper, versão 4G e 5G. Detalhe que existem algumas cores desse mesmo modelo, que no caso seria essa versão Branco Pala, que também é bastante bonita, e nessa versão Azul Marinho, que foi a que eu mais gostei. E, bom, galera, minhas considerações finais é o seguinte. Atualmente, esse sem soma de dúvidas é um dos melhores smartphones para quem gosta de ler, porque a tecnologia de Next Paper realmente deixa a tela como se estivesse com a sensação de estar lendo um livro, e que principalmente faz com que você consiga ler diversas páginas sem sentir aquele cansaço ocular que normalmente outros celulares fazem você sentir. Então, realmente, a TCL fez um ótimo trabalho em ter lançado esse celular, principalmente para pessoas que gostam de usar o celular para produtividade, ou então para você jogar alguns jogos e também mexer nas redes sociais. E, cara, sendo bem sincero, na minha vida inteira, eu nunca conheci um celular com uma tela tão especial como essa. Lembrando que o valor de lançamento dele foi de R$ 1.499. E agora eu queria muito que vocês comentassem se vocês curtiram o celular e me falem também o que você achou dessa tela, beleza? Então é isso, galera. Se você gostou do celular e quiser comprar ele, o link aí está na descrição do vídeo. Tamo junto, fiquem todos com Deus e é nóis.